Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo o resultado do evento aí, da brincadeira que a gente fez lá na page O selfie mais boladão, mais comédia, mais criativo, mais escroto Vamos conferir aí os selfies que a galera mandou e no final eu vou botar os 3 ganhadores aí que ganharam os EP E você que não curtiu a page, nunca curtiu a page, não conhece a page, na descrição tá a page aí, tem muita coisa legal, muito print de partidas, de beta, tem brincadeiras Tem várias coisas legais aí pra você conferir, dá uma passadinha lá e deixa o teu curtir lá e acompanha a gente Na moral, que porra é essa aí cara, o cara se rasgou todinho, esse aí peidou e não tava nem aguentando O outro, tá parece cagando esse aí, já tá um peidando e um cagando Olha os sismos, a cara, viado, parece Esse aí tava melado quando tirou esse selfie aí, ó O outro não recebeu as caixas, tava querendo ser matado, ó, é vendo? Aí, esse aí é o bichão mesmo, hein, malandrão Eita, meu filho, benzadeus esse olhinho, hein, mamãe deu Ah, para, ô, que é isso, hein, jovem Que porra é essa dor de dente, hein, nossa Eita, não, esse aí, na moral Se superou, ó o outro Caralho, não dá não Ó, esse aí é psicopata, viado, sai fora Esse aí, é o Douglas Os caras são zoeiros, o outro, com o escudo aí do canal Esse aí sim, hein E esse aí, vai voar? Vai voar mesmo? Fica aí, pô Voa não Ó o gordinho gostoso Aí o outro, malandrão Só no CF Ui, bicho lindo, hein Eles vão nem fazer careta, hein, moço Não, o outro Caralho, os caras são zoeiros Esse aí Desmaiou, foi? Esse aí tá foda Esse aí é a dor de barriga da porra, macho Caralho, não Esse aí também tá zica, viado Aí, ó, apaixonado, malandrão Salve o chão, hein Nossa Já conhece, conhece pente, jovem Esse eu tenho no calor aí do ventilador Xiii, é o homem cadáver Chora não, fi, as caixas da vento vão chegar Molecão fica chorando Para, mulher, que é isso Tá bom E a expectativa é grande Quem será o grande ganhador Os três grandes ganhadores do prêmio de ZP aí 9k de ZP, esse mega prêmio Vamos para o terceiro lugar aí agora Vamos ver quem foi aí, quem levou Kleber Prestes Salve pra tu, mano Valeu, obrigadão aí pela participação É nós Tamo junto Vamos para o segundo colocado aí agora Gabriel Cueira Nossa, imitou agora, Gabriel Cueira Valeu, cara E aí, o último O primeiro, na realidade O campeão de todos O mega, hiper Marcos Miller Cara, tu foi pica Obrigado pela participação A brincadeira só é interessante Porque vocês participam Porque vocês colaboram Pode me procurar na page Eu vou pagar o ZP É nós Tamo junto Valeu Fui Não esquece do like, galera